Celebrar a data de finados é cultivar em nós a esperança de que aqueles que partiram descansam em paz. Recordamos aqueles que amamos, sentimos ausência física, mas pela fé a morte não tem palavra final. Nossa vida é mera passagem. Com a morte passamos para a vida eterna. Rede Selinalta de Comunicação, emissoras da paz e do bem. Legenda Adriana Zanotto